Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia, tá? O nosso tema hoje é Essa pessoa vai mandar mensagem? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se essa pessoa vai mandar mensagens pra você Quero agradecer a todo mundo da Bahia, Salvador, São Paulo, Minas Gerais, Curitiba, Paraná, Espírito Santo, Vitória O pessoal de Belo Horizonte, o pessoal de Santa Catarina lá, o pessoal do Nordeste também Ceará, Pernambuco, todo mundo está ligado aqui no canal Enigma do Oriente Gratidão pessoal por vocês estarem participando Bom, quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano Esse é o canal Enigma do Oriente E eu sou Igor Silva Opção 1, Santa Catarina Opção 2, Nossa Senhora Aparecida Opção 1 e 2 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoa Opção 3, Nossa Senhora da Fátima E opção 4, Nossa Senhora das Graças, tá bom? 3 e 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano É alguém novo que você está conhecendo Ou uma amizade antiga Vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagem, tá bom pessoal? E se demora, né? Vamos descobrir Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo, pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom pessoal? Opção 1 é a opção da nossa querida Santa Catarina Vamos ver se essa pessoa que você vai pensar nela Vai te mandar mensagem no dia de hoje Mentaliza essa pessoa, traz a energia dela pra cá Para que possamos juntos Descobrir se ela vai te mandar mensagem, tá bom? Pessoal, vocês estão gostando do canal? Se estiver gostando, deixa coraçãozinho Fale pra mim de onde você é Fala pra mim qual é o seu nome Qual bairro, qual cidade, qual estado você está falando, ok? Se você está nesse vídeo aqui, não é por acaso O universo tem uma mensagem pra você Vamos descobrir aqui se essa pessoa Vai te mandar mensagens e se demora Mentaliza essa pessoa, por favor Traz a energia dessa pessoa pra cá Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem Um beijo para todas as corujetes aí do canal Um beijo para as solteiras Um beijo para as casadas, para os casados E para os solteiros É... Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce aqui no YouTube Gratidão por vocês compartilharem esse vídeo Gratidão por vocês estarem ajudando o crescimento do canal Ok? E aqui é o recadinho do universo pra vocês Bom Vamos lá pra quem escolheu a opção número 1 Da nossa querida Santa Catarina Você mentalizou uma pessoa E vamos descobrir se essa pessoa Vai te mandar mensagens E se demora, né? Mentaliza a pessoa, por favor Traz a energia dessa pessoa pra cá Somos do canal Enigma do Oriente Então, pessoal Pra você que escolheu aqui a opção número 1 Se essa pessoa vai te mandar mensagem Olha, vai te mandar mensagem sim Porque essa pessoa é uma pessoa Que ela vai se dedicar mais a você Eu vejo que essa pessoa vai querer se aproximar mais, tá? É uma pessoa que ama você Tem sentimentos Lembrando que a opção é pra quem já teve relacionamentos, tá, pessoal? Se essa pessoa ainda te ama Tem sentimentos por você Eu vejo essa pessoa com mais atenção Essa pessoa vai ficar mais atenciosa com você, tá bom? Aqui é uma situação de sentimentos compartilhados Entre você e essa pessoa, tá? Eu vejo uma energia de mudança, tá bom? Que vai trazer pra vocês Tanto pra ela como pra você Um amadurecimento, tá? Vem uma energia de equilíbrio entre vocês Por quê? Porque essa pessoa tem muito apego a você Essa pessoa pensa sim em te procurar Já tem esse desejo, tá? Pessoas aqui estão separadas Estão afastadas A energia é essa Essa pessoa vai se reaproximar de você Porque tem muita paixão Tem muito tesão Tem muita vontade de estar com você Tudo nessa pessoa relacionada a você É tudo com muita obsessão, sabe, gente? É uma energia muito grande Por isso que você pensa demais nessa pessoa Porque ela também pensa muito em você Com isso ela aprende os seus pensamentos nela, tá? Temporariamente, essa pessoa Ela está muito frágil, tá, gente? Porque ela está com uma confusão mental Porque essa situação está deixando ela fora dos eixos, tá? Então ela sabe o que é você E ela não entende por que vocês estão separados Tem uma energia que pode estar atrapalhando vocês De estarem juntos, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa quer sim Voltar pra você Porque ela tem medo de perder você de vez Ela se encontra triste E não vive uma situação boa Esse distanciamento mexe demais com a cabeça dessa pessoa, tá? Por mais que você possa achar que essa pessoa está bem Ela não está Está pensando em você Está sofrendo E vai tomar algum tipo De atitude Pra poder se reaproximar de você Eu vejo que ela está vibrando racional Ela está no sentido Mais lógico da vida dela É uma pessoa que a verdade está vindo à luz Ela está tendo mais clareza Tá? Do que ela deve fazer Do que ela deve Como ela deve agir Eu vejo essa pessoa com muita conexão de pensamento com você, gente Ela realmente está Ou ela está também fazendo orações, afirmações Pensando em você Porque eu vejo aqui uma energia de conexão muito forte, tá bom? Aqui tem muita paixão Tem muito desejo Vai te mandar mensagem Não vai demorar Porque essa pessoa não vai conseguir segurar isso Eu vejo ela tomando coragem Pra poder realmente agir, tá? Pra tomar iniciativa Aqui essa pessoa quer reconstruir a sua história com você Tá bom? As energias aqui são muito fortes Para a volta de um relacionamento Porque existe amor Vocês vão entrar em equilíbrio Você e essa pessoa Veja essa pessoa Trazendo uma notícia inesperada Que vai te deixar muito feliz Vai ser um reviravolta Pra quem está separado Vocês vão realmente ficar juntos, tá bom? Aqui a pessoa sabe que tem que fazer uma escolha Pra poder voltar pra sua vida E ela vai fazer essa escolha Porque tem paixão por você, tá bom, gente? Aqui essa pessoa vai mandar mensagem, sim Não demora muito, tá? Porque a clareza já está com ela Ela já sabe o que é melhor pra ela, tá bom? Pra quem não está separado aqui Essa pessoa tem amor por você Vai mandar mensagem, sim Eu vejo um equilíbrio maior Entre você e essa pessoa Mas a maior energia aqui É pra quem está separado, tá, pessoal? Se você achou que essa tiragem Não combinou com a sua realidade Veja outro montinho Ou faça Uma consulta particular Só com a sua energia Qual o recado do universo? Novo amor Uma nova pessoa despertou Seus sentimentos românticos Essa pessoa está se renovando, pessoal Realmente essa pessoa aqui É uma pessoa que vai vir Como uma nova pessoa na sua vida Aqui fala pra você não deixar As questões financeiras atrapalhar A sua vida em todo, entendeu? Não bote só a questão financeira em primeiro lugar Se você quer essa pessoa Foque também na sua área amorosa Lembrando a vocês Tem uma promoção Aonde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Jogamos búzios, tarô E também baralho cigano, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Quero mandar um alô pra todo mundo Todo mundo que tá compartilhando o vídeo Todo mundo que tá assistindo Todo mundo que tá deixando seus comentários Tá deixando o like Quero sugestão de tema Pode colocar aí sugestão de tema Quero mandar um beijo muito grande Pro pessoal de Portugal Pessoal da Alemanha França Dinamarca Estados Unidos México Suíça Suécia Barcelona Pessoal da Espanha em peso Pessoal da Holanda E você? Já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Já ativou o sininho? Gratidão! Vamos pra opção número dois A opção da nossa querida Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora de Fátima Pessoal Vamos ver se essa pessoa aqui Vai te mandar mensagem Lembrando que a opção dois também São pra pessoas que já tiveram Um relacionamento sério, ok? Se essa pessoa vai te mandar mensagem Se demora pra essa mensagem chegar Vamos ver, pessoal Vamos descobrir aqui No nosso canal Enigma do Oriente Traz energia dessa pessoa pra cá, por favor Mentaliza esse ser humano Será que essa pessoa vai te mandar mensagens? Vamos ver, pessoal Vai haver comunicação dela com você? Será que vai? Demora? Não demora? Vamos descobrir, pessoal Mentaliza aí essa pessoa E aqui Vamos ver o conselho do universo pra você Pra você que escolheu a opção dois Da nossa querida Nossa Senhora Aparecida Opção dois Nossa Senhora Aparecida Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem Opção dois Nossa Senhora Aparecida Canal Enigma do Oriente, pessoal Opção da Nossa Senhora Aparecida Será que ela vai te mandar mensagem? Mentaliza essa pessoa Então, pra você que escolheu a opção dois Da nossa querida Nossa Senhora Aparecida Eu vejo essa pessoa Realmente Vocês tiveram uma energia de união forte Eu vejo essa pessoa querendo uma reconciliação com você Trazendo uma aliança pra você Você representa pra essa pessoa O amor verdadeiro, tá? Eu vejo um encontro casual acontecendo entre vocês Onde tudo começará a fluir na relação novamente Eu vejo uma harmonia chegando pra vocês Porque vocês se completam Essa pessoa vai te mandar mensagem sim Porque ela quer realmente resgatar esse relacionamento, tá? Eu vejo essa pessoa É uma pessoa que está mais equilibrada É uma pessoa mais madura que você Na idade ou no pensamento Eu vejo essa pessoa Equilibrando o orgulho dela Que é uma pessoa muito orgulhosa também É uma pessoa muito ciumenta Ela entrando em equilíbrio Entrando numa mudança realmente Pra poder retornar ao seu caminho, tá? Eu vejo uma energia muito forte aqui, tá bom? Pra vocês superarem esses obstáculos É uma pessoa que ela acha De uma certa forma Que já é o seu dono ou sua dona, sabe? É uma pessoa que não consegue ficar sem você Eu vejo essa pessoa equilibrando os sentimentos Equilibrando o desejo Agindo com a razão, tá? E voltando pros seus caminhos Com mais racionalidade Sabendo realmente o seu valor E o valor que ela tem na sua vida Eu vejo aí uma transição muito positiva, tá bom? Onde essa pessoa Vai tomar uma decisão Lógica E honesta Que vai trazer muitas felicidades pra vocês Esse afastamento termina E vocês iniciam Um novo ciclo Uma nova oportunidade, tá? Vai ser o renascimento do amor na vida de vocês Entendeu? Por que isso? Porque essa pessoa Por muito tempo aí Ela estava triste Estava se sentindo sozinha Estava sofrendo Muito tempo, gente De três a quatro meses Por aí São várias pessoas Então não tem como combinar com todo mundo Mas essa pessoa Vem sofrendo há um tempo, tá? E ela necessitou Parar pra refletir a vida dela Pra ela poder ter um recomeço Melhor com você, tá? Eu vejo momentos de colheita Entre vocês Você está no caminho certo Você pertence ao caminho dessa pessoa Eu vejo ela se empenhando Pra se dedicar A esse relacionamento Quem está separado Vai ter uma grande virada E vocês realmente Vão voltar Vão ficar juntos Eu vejo essa pessoa Planejando isso, tá? Ela está com mais compreensão das coisas Está mais equilibrada Como eu falei Por isso ela vai mandar essa mensagem Não demora E a mensagem vai ser realmente Querendo ter um encontro com você Para que vocês possam Sentar e conversar Para poder tentar acertar A situação de vocês, tá bom? A energia aqui é uma energia De uma mensagem Que vai trazer uma reconciliação Porque essa pessoa te ama Essa pessoa entende Que você é o amor verdadeiro Da vida dela, tá? Parabéns pra quem escolheu a opção Da Nossa Senhora Aparecida Qual o recado do universo Pra você? Como eu falei É um amor verdadeiro Este romance É o romance da sua vida Noivada Sua vida amorosa Está se acendendo Ao nível mais rápido Pessoal, vai ter aqui Uma reconciliação sim Bem positiva Para vocês do número 2 Eu vejo essa pessoa Mais equilibrada emocionalmente Sabendo o que ela quer Desejando estar na sua vida novamente E valorizando você De uma maneira Que você sempre quis Vejo essa pessoa hoje Tendo mais caráter com você Tendo mais honestidade, tá bom? Lembrando Não tem como combinar Com todo mundo Porque são muitas pessoas São muitas energias Por isso a necessidade De você fazer uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Temos uma promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta ali É a gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar horário, tá bom? Jogamos Búzios, Tarô E também Baralho Cigano Promoção por tempo limitado Tá, pessoal? E você? Já deixou seu like nesse vídeo? Deixa o coraçãozinho Fala o seu nome A cidade O estado Que você está falando, tá bom? Alô, Pernambuco Aquele abraço Alô, Recife Um abraço pessoal do Recife Ceará Rio de Janeiro Niterói Minha cidade gostosa São Gonçalo Maricá Baixada Fluminense Opção número 3 Da Nossa Senhora de Fátima Pra você que nunca teve nada Com essa pessoa Vamos descobrir Se essa pessoa vai te mandar mensagem No dia de hoje Tá bom? A mensagem não é só no dia de hoje Vamos ver se ela vai te mandar mensagem E se demora Muitas pessoas vão receber mensagem também hoje É, acontece pessoal Tudo que o cigano fala acontece Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva E você? Quem é? Fala pra mim Quem é você? Qual é o seu nome? Mentaliza a pessoa que você gosta Vamos ver Lembrando Essa tiragem São pra pessoas que nunca tiveram nada É uma amizade nova Uma amizade antiga Alguém que você está conhecendo Vamos saber se essa pessoa Vai te mandar mensagens E se demora Mentaliza por favor essa pessoa Esse é o canal Enigma do Oriente Pessoal Traz a sua energia pra cá Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like Ative o sininho Será que essa pessoa aqui vai te mandar mensagens? Eita, a carta tá caindo Eita, a carta tá caindo Então, pessoal Pra você que escolheu a opção 3 Da nossa querida Nossa Senhora de Fátima Igor, essa pessoa Vai me mandar mensagem? Vai sim, pessoal Vai ser uma mensagem positiva Eu vejo essa pessoa aqui Querendo te conquistar Eu vejo uma estabilidade acontecendo Entre vocês, tá bom? Eu vejo essa pessoa realmente Já tendo Algum tipo de sentimentos, tá? E eu vejo que é uma pessoa também Que está no seu caminho Eu vejo uma grande transformação Na sua vida, tá? Essa pessoa passou por um grande trauma Ela terminou alguma coisa Brustamente na vida dela E você chegou Trazendo um novo ciclo de mudança Na vida dela Você é uma pessoa que O melhor Pra vocês dois Ele está por vir Vai ter uma mensagem sim Essa pessoa já pretende Ter você na vida dela Ela vem gostando da forma Que você vem realmente Conduzindo as coisas É uma pessoa que já está tendo Algum tipo de paixão Sem falar do tesão Da área sexual, tá? Você desperta muito desejo Nessa pessoa Vejo aqui essa pessoa Trazendo uma notícia Inesperada pra você Aonde vai ter uma estabilidade Entre vocês Ela já planeja Realmente deixar as coisas Fluírem entre vocês É uma pessoa que eu vejo Que ela vai se dedicar A ter uma conquista A conquistar você No caso, tá? Essa pessoa aqui Como eu falei Ela vai se permitir Se envolver Cada vez mais com você Ela já está gostando De você, tá gente? Presta atenção E vejo que essa pessoa Está com um ponto de vista Diferente De tudo que já aconteceu Na vida dela Ela acredita Que você vai ser Uma pessoa totalmente diferente De todas as outras Tá bom? Por isso ela vai se permitir Essa movimentação Ela vai deixar que aconteça De novo Ela já planeja Ter um envolvimento com você Com uma estabilidade, tá? Eu vejo aqui Vocês realmente Recebendo uma notícia Dessa pessoa Uma mensagem, tá bom? Uma mensagem muito positiva, gente Eu vejo que essa pessoa aqui Vai querer uma aproximação Com você de vez Vai ser uma grande oportunidade Para você Como para essa pessoa Para vocês terem Um envolvimento maior, tá? Aqui a energia É que essa amizade Se transforme Realmente Em possível relacionamento Muita carta de estabilidade Muita carta de segurança Aqui É uma pessoa confiável, gente Confiável, ok? Lembrando Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Recado do universo Estenda a sua energia alegre Para os outros Conforme você vai sendo alegre Vai sendo você mesmo Você vai atrair mais ainda Essa pessoa Lua de mel No caminho de vocês aí Você vai ficar com essa pessoa Tá bom? Você vai ter essa oportunidade O universo pede Para você continuar sendo Essa pessoa alegre Essa pessoa feliz Essa pessoa verdadeira Não perca a sua essência Tá bom? Se você achou que não combinou Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Promoção por tempo limitado Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta A minha gravação de áudio Pelo WhatsApp Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva no canal Jogamos Búzios, tarô E também Baralhos, cigano Tá pessoal? Muito obrigado Por você deixar Sua mensagem Para a gente Obrigado pelo like Ah, você deu o like Agora gostei Obrigado Vamos ver A proporção número 4 Da Nossa Senhora das Graças Se essa pessoa Vai te mandar mensagem Lembrando É para quem nunca Teve nada com essa pessoa Uma amizade nova Uma amizade antiga Alguém novo Na sua vida Mentaliza essa pessoa Traz a energia Dessa pessoa Para cá Vamos ver Esse é o canal O Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver Mentaliza essa pessoa Tá pessoal? Recado do Universo Para você Referente A essa pessoa Então Para você Que escolheu a opção 4 Da Nossa Senhora das Graças Vamos ver Se essa pessoa Vai te mandar mensagem Pessoal Mentaliza por favor Essa pessoa Traz a energia Desse ser humano Para cá E vamos ver Mentaliza aí Não ter unha É um problema Né pessoal? Nos jogos do Flamengo Eu fico muito nervoso Ai ai Aí coma unha Vamos ver Vamos ver pessoal Se essa pessoa Vai te mandar mensagens Olha Meus amigos Minhas amigas Para você Que escolheu a opção Número 4 Na Nossa Senhora das Graças Essa pessoa Vai te mandar mensagem? Vai sim Vai porque ela sabe Que Ela errou com você Para algumas pessoas Essa pessoa Que se distanciou um pouco Ela está sofrendo Por isso Vejo ela com mais clareza Para ela poder consertar As coisas aqui Era uma amizade Que estava se iniciando Ou uma amizade antiga Que foi Realmente Afastada Mas é por pouco tempo Tá pessoal? Essa pessoa Que ela já está arrependida E logo logo Ela vai tentar corrigir isso Eu vejo que essa pessoa Pensa tanto em você Que ela chega a sugar você Essa pessoa Se arrepende Por ter se afastado de você Por ter feito alguma coisa Que você não gostou Ou por ter medo De estar te amando Exatamente isso Pra algumas pessoas aqui Se trata de um triângulo amoroso Essa pessoa Já tem alguém Na vida dela Que embora Vai sair Porque essa pessoa Tem sentimentos por você Sim É uma pessoa Que quer encontrar um amor E esse amor é você E eu vejo realmente Essa pessoa Concluindo as vontades dela E vindo até você Pra quem é um triângulo amoroso Pra quem não é um triângulo amoroso Essa pessoa Vai se render Ao que ela está sentindo Por você E vai deixar fluir E eu vejo Comemorações entre vocês Essa pessoa Se envolvendo sim Com você Eu vejo essa pessoa Se movimentando Mandando mensagem Porque ela acredita Nas possibilidades De ter algo com você É uma pessoa Que sabe que Você tem uma importância Já na vida dela E ela quer você Gente Não adianta Aqui existe Uma energia De amor De reencontro De almas De outras vidas Vocês realmente Tem um ciclo A ser cumprido Você é essa pessoa Logo logo Você vai estar Com essa pessoa Essa pessoa aqui Ela tem várias opções Além de ter uma pessoa Porém Ela realmente Quer você Pra quem sabe Que essa pessoa Não teve nada Ela acabou De terminar com alguém A grande verdade é essa É uma pessoa É uma pessoa Ciumenta Uma pessoa Protetora Uma pessoa Realmente Orgulhosa Porém Com você Ela vai agir diferente Sabe por quê? Porque ela está Com muita vontade De ter felicidade Na vida dela E essa pessoa Aqui gente Ela já tem Muito apego A você Ela já gosta De estar com você Entendeu? Por isso que ela Vai realmente Se permitir A se envolver Nessa história Com você Tá bom? Se não combinou Com a sua realidade Você já sabe São muitas energias Faça uma consulta Somente com a sua energia Nosso whatsapp É o que está aqui É o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magia Tá bom? Precada do universo Pra você Liberte-se É hora de você Retomar O controle da sua vida Muitas pessoas Que estão no triângulo amoroso Tem alguém Querem se libertar Pra viver o amor Com essa pessoa E aqui o recado É pra você O que que fala Pra você o recado? Liberte-se de crença limitante Pare com esse negócio De Ah, eu não consigo E tal Tenha um pouco mais de fé Conhecendo-se À medida que você Revela quem você é Você atrai coisas boas Não tente ser uma pessoa Que você não é Esse é o recado Seja você mesmo Que você vai conseguir Conquistar essa pessoa Da maneira que você Tanto deseja Tá bom? Um beijo pra todo mundo Deixe o seu like E ative o sininho E ative o sininho O que você vai conseguir Um beijo pra todo mundo E ative o sininho E ative o sininho Obrigado.